Jornal da Manhã. Dia 6 de abril no Moreira Feste em Orolândia tem Forró Solidário do Vainandu com as seguintes atrações. Jamil Azevedo. Quando for beijar alguém testa esse beijo em mim. Jean Gledson. Minha vida é andar por esse país. Dia Cis, cantando os melhores sucessos de Amado Batista. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Denis Ceresteiro, cantando os grandes sucessos de Zezo. Meu ex-amor se não copeve muito. E Ícaro Miranda. Haverá show de humor com Vainandu. Palhaço Chupisco, Véia Firmina e mais convidados. Será a partir das vinte horas. Vamos se divertir, dançar muito e ajudar quem precisa. A entrada será dois quilos de alimento não perecível, exceto sal. Apoio, Rádio Clube FM, Grupo Moreira e a realização. Programa do Vainandu e Grupo de Assis. Foi no forró uma bagunça danada e todo mundo dançando mole bolinha. O velho pegou uma novinha no canto.